E aí, me fala uma coisa. Tuas redes hoje em dia você controla e aí tem muita marca que te procura para fazer. Como é que funciona esse mercado de postar? Para a galera que não sabe, como é que funciona? A marca se interessa pelo que você faz ou você vai atrás dessas marcas para fazer as postagens e tudo mais? Cara, eu tenho um escritório hoje, a Titanium. É meu escritório, então eu tenho o meu empresário como meu sócio lá e junto da minha carreira no escritório, a gente cuida da carreira de outros artistas também. Lá a gente tem alguns formatos. Eu sempre trabalhei no passivo nessa coisa do public post. As marcas olhavam o meu lifestyle e falavam acho que tem fit com o que a gente quer imprimir para a nossa marca, o cara tem um número bom e é assim que rolava o public post. Hoje a gente tem um departamento comercial que trabalha no ativo. Então eles entendem o meu perfil e vão atrás de marcas que façam fit com o meu perfil. Então às vezes rola uma fusão de eu estava atrás do Tito já, engraçado, vocês me mandaram mensagem. Ou às vezes tem o Felipe Tito aqui, ele super curte a marca de vocês, vamos fazer uma história. Ou a gente recebe a ligação e continua no passivo. Mas essas são as formas de captar cliente hoje. As marcas costumam, para quem os caras que viram influenciador, as marcas se interessam, é pelo produto do cara, é pelo cara, é pelo quê? O que hoje a marca se interessa para fazer investimento? Depende da marca, depende do segmento. Tipo, me dá um exemplo de uma marca. Tipo, McDonald's. McDonald's. Pô, o Tito faz fit com o nosso público, a galera que come McDonald's. Até porque isso foi uma marca genérica para caralho. Desde o empresário bilionário até o cara que, entendeu? Todo mundo come McDonald's. Então foi muito... Búlgari, relógios. Eu fui Tag Royer quase quatro anos aqui no Brasil. Fui embaixador da Tag Royer, da marca de rológio. Conhece a Tag Royer? Sim, sim, sim. E era justamente isso. O Tito é um cara que gosta de motor. Eles investem na Porsche Cup, eles tinham Fórmula 1. Então o Tito está sempre... Eu corri lá na Porsche Cup um tempo também. Sou piloto de moto, sou piloto de rali. Tenho as carangas, os caras sabem disso. Então faz super fit nesse segmento. O Tito é empresário, vira e mexe, está no escritório. Ele sempre gosta de relógio. Sempre mostrei minha coleção de relógio, gosto de relógio. Então, pô, acho que faz fit. Qual o número do cara? Pô, a entrega do cara é tal. A média de views dos stories dele é isso aqui. Ele tem esse tanto de seguidor. Acho que dos seguidores, o percentual de homem é esse. A mulher é esse. Esses são os estados. A gente tem o analíticos inteiro. Aí o cara olha tudo isso aí. Isso é uma pergunta muito básica de um cara que não tem empresa nenhuma que procura, viu, Matheus? Precisa saber. Essa é uma pergunta muito básica de um cara... Empresas, contratem o Rafinha. Ele é bom, cara. Um fracasso nas redes sociais. Ele é bom. Empresas de mala de viagem. Patrocinem o Rafinha para ele parar de andar com sacola de mercado no aeroporto. Carrefour. Quase quebrei o dente aqui. Carrefour, dentista agora, fodeu. Vem botar uma grana que eu estou usando essa sacola nas viagens. O cara está fazendo publilife para vocês, não é post. O cara está andando para cima e para baixo com a sacola do Carrefour. Esse cara é...